Feliz Natal e um bom Ano Novo e que o próximo ano seja melhor que este. Também quero desejar a todos os bolinenses um Feliz Natal e um bom Ano 2013, que a gente entre com o pé direito e que consigamos os nossos objetivos. Queria desejar um Feliz e Santo Natal a todos os bolinenses e um ótimo 2013 com muito sucesso.